Fique fluente em inglês em apenas uma semana. Com certeza você já ouviu alguma promessa como essa ou parecida, não é verdade? Mas, será que isso é possível? What's up, learners? Junior Silveira aqui e eu vou expor a minha opinião sobre esse assunto de acordo com a minha experiência de mais de 16 anos lecionando inglês. Ela não reflete a verdade absoluta, tá? Só pra deixar bem claro, isso aqui é o meu ponto de vista, combinado? Eu acredito que essa história toda de inglês em tempo recorde surgiu a partir de duas coisas. A primeira delas, o cenário desfavorável no nosso país. E a segunda coisa é hábito. Eu vou contextualizar tudo isso aqui pra vocês pra que entendam a minha opinião, tá bom? Então vamos pra primeira coisa aqui que é o cenário desfavorável. Como assim? Aprender um novo idioma não é uma tarefa que se realiza da noite pro dia. É uma tarefa que requer muito estudo, né? Requer muitas horas, meses e anos em contato com o idioma. Você precisa se dedicar. É tornar o aprendizado de idiomas um hábito na sua vida. Uma coisa que você faz todo dia. Só que nem todos tiveram o interesse ou a oportunidade de começar a aprender inglês antes, sabe? Desde quando era pequeno e tal. Porque quanto antes, quanto mais cedo você iniciar uma atividade e manter a consistência nela, mais rápido ela se torna um hábito pra você. E mais domínio você tem sobre essa atividade, certo? O mundo aí evoluiu, né? Novas formas de trabalho e de comunicação surgiram, né? O mundo mudou. E dominar um segundo idioma se fez necessário. É quase que obrigação. E com a rapidez dessa mudança e a exigência das pessoas em acompanhá-las, torna-se inevitável querer aprender o mais rápido possível, né? O inglês. E de preferência sem o menor esforço. Pois as pessoas já têm tarefas demais pra cumprir e encaixar mais uma, né? Aprender inglês, mais uma tarefa. Parece estafar, né? Ainda mais todo mundo. Como consequência, todos buscam um atalho, sabe? Um hackzinho ali, ó. Um shortcut. Pra encurtar qualquer caminho possível e recuperar o tempo perdido nos estudos. Isso aí é um cenário perfeito pra que empresas ofereçam cursos com a promessa daquilo que os clientes, os alunos querem ouvir. Inglês em uma semana. Inglês em três meses. Fluência garantida aí em uma semana. Aprenda inglês dormindo. E a lista de promessas é grande, né? Só vai. Só que aprender um novo idioma, gente, é algo diferente. Isso não se aplica muito bem aqui. Olha só que ponto nós chegamos. Olha só. Quando um aluno escuta que vai levar um ano, dois, três, quatro anos pra ficar fluente, o aluno se assusta. Ele não gosta dessa ideia. Ele xinga o curso. Sai falando mal do professor e de todo mundo. Como assim eu vou levar um ano pra aprender inglês? Como assim? Que coisa absurda. Onde é que já se viu aquele curso ali ensina em três meses? Em cinco meses? Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase, sabe? De tanto uma história ser contada por repetidas vezes, ela se torna verdade. Ainda que seja mentira. Eu acho que a frase é mais ou menos assim. É algo nesse sentido. Mas vocês entenderam, né? De tanto que uma mentira é contada, ela acaba se tornando verdade. Eu já falei outra frase. Vocês entenderam, né? Tô parecendo um chapolim, mano, falando as frases aí. É mais ou menos o que acontece aqui, ó. De tanto você ouvir inglês em um mês, fluência rápida, etc, etc. Você acreditou, acreditou nisso, tomou tudo isso como verdade. E todos que disserem o contrário são mentirosos e charlatões. Mas deveria ser o contrário, na verdade, né? É o famoso caso da pipa empinando o menino. Ninguém quer aceitar os dias de hoje. Ninguém quer aceitar o fato de que aprender inglês leva tempo. E precisa ser um hábito na sua vida. Leva tempo e precisa ser um hábito. Você tem que aprender um pouquinho todos os dias. Todos os dias. Não tem como fugir. Tem que virar um hábito, gente. Aí vem o segundo ponto, né? Pra ser levado em consideração, que eu disse lá no começo do vídeo. É o hábito. Então, vamos aí. Segundo ponto, o hábito. Todo aluno de inglês já falou isso aqui alguma vez na vida. Ah, eu me sinto muito desmotivado, teacher. Moiou. Ah, júnior, eu começo a estudar inglês e depois eu paro. Eu começo e paro, começo e paro. Meu querido learner, no começo dos estudos, você está motivado sim, né? Tá querendo fazer acontecer, aprender e tudo mais. Mas na medida que os dias passam, você vai desanimando. Ninguém fica motivado 100% das vezes. E por isso, né? Essa motivação inicial tem que deixar de ser motivação pra virar um hábito. A motivação não vai durar pra sempre. Ela tem que ser transformada em algo que você faz todo dia. E você faz todo dia o quê? Coisas. E essas coisas são hábitos. E aí eu te digo que nada é mais poderoso do que o hábito, né? Nada. E somente fazendo a mesma coisa por várias vezes, é que você vai ter o sucesso. No caso, aprender inglês. Você pode ter o melhor curso, o melhor professor, a melhor escola, o melhor tudo, o melhor que for. Mas se você não fizer a sua parte e ter o hábito de estudar inglês, entrar em contato com o idioma todos os dias, você não vai ter o sucesso que você espera. Eu vou fazer uma comparação aqui, meio que nada a ver, mas no final vai ter tudo a ver. Olha só. Com certeza você já se sentiu desmotivado em relação ao seu trabalho, certo? Pega o seu trabalho aí. Seu trampo. É, você já se sentiu desmotivado com ele. Mesmo que você acorde com uma vontade tremenda de não ir. Puxa vida, eu não quero ir hoje. Mas você acaba indo pro seu trabalho. Você vai se arrastando, mas você vai. Porque além de ser a sua obrigação, virou um hábito. Você tem que ir, acabou. Tipo, fazer algo com obrigação acabou virando um hábito. Olha que ponto a gente chegou, né? E você não percebe. A gente não percebe. E pra coisas mais simples, né? Como aquela preguicinha de escovar os dentes ou tomar aquele banho. Você já teve, não é? Todo mundo teve uma preguicinha de... Ah, hoje eu não vou tomar banho não, tá frio. Escovar meu dente, acho que eu vou pular, vou esperar a próxima refeição. Todo mundo já passou por isso. Mas aí você vai lá, escova o dente, toma o banho. Mesmo que você não se sinta motivado. Você vai lá e faz. Você pega o sabonete, né? Passa nas coisas tudo. Escova de dente e tal. Por quê? Porque tudo isso virou um hábito pra você. Você tem que fazer e acabou. Tá entendendo o que eu quero dizer? Tá entendendo onde eu quero chegar? Pra aprender inglês ou qualquer outra coisa, você precisa transformar em hábito. E não buscar motivação o tempo todo. A motivação é apenas no início. O que vai segurar a bucha toda, depois é o hábito. Aí você me pergunta, mas Júnior, então não dá pra aprender inglês em uma semana? Infelizmente, não é possível. Não dá pra fazer isso. Pelo menos ainda, né? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu não sei que tenha inventado, sei lá, uma pílula do inglês, um chip que você coloca no cérebro. Sei lá. Mas até o momento não dá. Mas Júnior, seis meses de estudo, eu não consigo aprender não? Bom, seis meses de estudo aí a coisa muda, né? Você já consegue ter mais resultados. Claro, se você estudar com muita dedicação, colocar muito empenho, você consegue bons resultados, sim. Você vai conseguir, por exemplo, fazer conversações básicas em inglês, possivelmente fazer uma entrevista de emprego no idioma, falar algumas frases em viagens e reuniões, sem problemas. Mas eu ressalto aqui, se o aluno for muito aplicado e se dedicar muito, você terá resultados positivos se fizer isso. Pelo menos, é assim que funciona para alguns dos meus alunos. Agora, dizer que vai ficar fluente, falando igual a um nativo dos Estados Unidos, aí eu já desconfio, aí eu já discordo. Não se pode vender fluência em uma semana ou em tempo recorde. Não se pode vender algo que não depende somente do curso. Pois você não pode, né? Quando eu digo você, eu, como professor e outros professores, a gente não pode garantir a parte do aluno, que o aluno vai fazer a parte dele. Porque cada um tem um ritmo de aprendizado diferente. uma dificuldade diferente, realidades diferentes. Tema bem polêmico, hein? Informações sobre o meu curso, está tudo aqui na descrição deste vídeo. Deixa o like para ficar feliz. Inscreva-se no canal, clicando aqui, bem no centro agora. E eu separei esses dois vídeos aqui para você, que eu tenho certeza que são do seu interesse, para você continuar aprendendo inglês. Pode clicar neles. Vai na minha que você brilha. Eu sou o Júnior Silveira, and that's it for today. Thank you so much for watching. E lembrem-se, lembrem-se, see you around. Bye. E aí E aí E aí